Em francês, o vous, você pode utilizar de uma forma mais educada, vamos dizer assim. Se você não conhece a pessoa, você vai falar vous, por uma forma de respeito, tá? Por exemplo, você chega num restaurante e você não vai falar tu para a pessoa, você vai falar vous, que seria, vamos dizer assim, o senhor, o senhor ou a senhora, tá? Você também pode utilizar o vous para dizer vocês, vocês, tá? Vocês, em português. Vocês podem fazer isso? Vocês querem fazer isso? Vocês vão fazer isso? Exemplo, né? Então, você tem essas duas maneiras aqui para utilizar o vous, tá?